Tudo bem? Essa fotografia você estava cantando. Cabeça contra o joelho, pera isso, né? Ficou muito, muito legal. Você fala no ombro. Amém. É muito bom poder participar de uma cerimônia dessa e lembrar que todos os jovens, todos os adolescentes chegam a uma certa idade e pensam em sucesso. Não no sentido de fama, não no sentido de ser uma cantora, não no sentido de ser uma atriz, enfim. Mas no sentido de ser bem-suscitido em algo. E se nós fizéssemos aqui uma entrevista com a Rosângela, certamente ela diria que de fato pretende ser bem-sucedida. Ser bem-sucedida no futuro casamento, ser bem-sucedida como mãe, ser bem-sucedida como profissional, ser bem-sucedida como pessoa, ser bem-sucedida nas suas amizades. E é exatamente isso que todos desejamos, ser bem-sucedidos. E a Palavra de Deus nos ensina e nos recomenda pelo menos três missões para nós caminharmos e assim chegámos a essa ideia de ser bem-sucedida. Em Josué capítulo 1, no versículo 8, diz assim, Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.